Experiências de sucesso há sim em muitos casos de casais que se separam e que têm filhos. Conseguem chegar a acordo para partilharem conjuntamente a guarda das crianças. Nem toda a gente está de acordo, mas é cada vez mais habitual assistir-se a situações do género. O PS decidiu agora legislar para que a guarda partilhada seja um regime preferencial, destornando o modelo mais tradicional de as crianças ficarem com as mães. A Ordem dos Advogados é contra. A Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos é, como o próprio nome me deixa intuir, a favor. Procurámos promover um debate entre estas duas entidades. Ambas aceitaram, mas a Ordem dos Advogados não conseguiu encontrar nenhum representante que aqui pudesse estar a tempo e horas. Assim, ficamos com a Associação para a Igualdade Parental, com quem vamos conversar. Ricardo Simões é o seu Presidente. Muito obrigado por aqui estar. A Ordem dos Advogados alega que, sendo preferencial a partilha plena dos filhos e sendo a maioria dos divórcios, ou grande parte dos divórcios, litigiosa, que as crianças podem vir a ser colocadas no meio dos conflitos que existem entre os pais. Como é que vê isto? Não acha que esta crítica faz sentido? Bem, para já a maior parte dos divórcios e separações não são litigiosos. Mas há muitos que são. Não. Aliás, os dados que existem são cerca de 4%. Ora, mas nesses casos, então vamos dizer esses 4% fazendo fé no público. Mas isso é importante, porque quer-se dar uma ideia que andamos numa guerra civil entre pais e mães e não é verdade. A esmagadora maioria dos pais e mães tem atenção nos seus filhos e filhas e, portanto, essas concepções vão todos para o tribunal, não é verdade. E os estudos também demonstram, não só lá fora, como aqui, que a residência alternada tende a diminuir o conflito. Portanto, também é uma falácia utilizar... Mas, falando, já agora deixe-me ir para uma situação concreta. Imagino um casal que se para. As crianças estão numa escola. Por razões financeiras, essencialmente, um dos progenitores vai viver para longe. Como é que a criança se situa no meio disto? A principal prejudicado pode ser a criança. Há uma série de confusões neste debate e nem sempre temos a oportunidade de esclarecer, mas... Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Nós dizemos que a residência alternada não é para todos. Quando nós falamos da posição jurídica, ela pode ser afastada, mas tem que ser fundamentada. Não basta a convicção do juiz, aliás, nós não queremos netos mouras nos trimestres de família, porque eles também têm concessões... Já vamos falar disto. Também têm concessões... Mas agora eu dei-lhe um exemplo concreto. E levam a tomar decisões, muitas das vezes, contra a vontade dos próprios pais e mães. Nessa situação concreta, ou seja, nós ao dizermos que não é aplicada a todas as situações, se na realidade se observar que não é possível a residência alternada, não é aplicada. Portanto, não percebemos muito essa questão. Outra crítica que é feita a esta vossa posição, a esta vossa petição, porque foram muito militantes nesta matéria, é a que se relaciona com casos de violência doméstica. Quando há situações de violência doméstica em casa, como é que se pode sujeitar uma criança a uma situação dessas, a partilhar a casa com quem é agressor de prisão? Como é óbvio, tal como neste momento a residência única, que é a maior parte dos casos, não se sujeita à criança a isso, a residência alternada não se sujeita à criança a isso. Mas está a confiar em quê, nesse caso? Tanto há problemas com residência alternada, como há com residência única. Nós começámos este Deus e o Diabo a falar precisamente de violência doméstica. Ainda ontem passámos também aqui uma reportagem horrível sobre um caso horrível que foi aqui denunciado. São situações insustentáveis. Quando se sujeitam crianças que vivem, que enfrentam situações dessas, e muitas vezes nós sabemos que essas são situações que ninguém conhece, que estão confinadas a quatro paredes dentro de uma casa. Como é que se pode optar por um regime de uma residência partilhada num caso desse? Mas está confinada em quatro paredes é porque a criança vive junto com os dois por genitores e, portanto, nem sequer se aplica à questão da residência alternada. A questão que está a colocar aplica-se em qualquer regime. Um conflito parental ou situações de violência doméstica, o tratamento que nós temos que dar à violência doméstica, que é crime, é igual. E, portanto, não é a residência alternada que vai expor mais as crianças ao perigo. Pelo contrário, porque se temos dois pais e mães interessados em envolver-se na vida das crianças, mais protetores eles vão ser. Se houver indícios... Mas, se tiver um agressor em casa, quando entrega uma criança a um agressor, como é que ela vai ser protegida? Não vai entregar. Se há indícios, e aí, se há indícios fortes, e, portanto, aí tem a ver com a avaliação, seja em residência única ou em residência alternada... A avaliação de quem? Está a falar, neste caso, do juiz. Falar do juiz e estou a falar das autoridades que têm a competência para avaliar o risco. Nós temos visto as autoridades a falharem muito nestes casos de violência doméstica. Mas, nestas situações, em qualquer... Seja a situação de perigo, relativamente às crianças, aplica-se em residência única ou em residência alternada. Os casos que deu, os casos que deu, é residência única. Portanto, não é residência alternada. Se me disser um caso de residência alternada, onde existiu, efetivamente, esses casos graves, estamos a falar dos casos mais graves... O PS diz que vai lutar por dar maior liberdade de ação aos juízes do que aquela que os senhores reclamam. Foi mencionado há pouco o caso do juiz Neto Moura. Ao dar maior latitude aos juízes, nós não estamos automaticamente também a colocar as crianças em risco maior. Por isso é que na nossa petição se resume aos tempos igualitários entre pais e mães. Nós falamos também nas orientações normativas, ou seja, que os juízes devem ter em conta, ao contrário de agora, ou seja, não terem tanta liberdade como têm agora. E, nomeadamente, situações como violência doméstica... Mas o PS está a preferir dar maior liberdade. Mas, pronto, na nossa proposta, se forem ler a nossa proposta, é muito clara sobre isso. Definição de orientações normativas, indicadoras, é fundamental para que as crianças não sejam expostas a situações, por exemplo, de conflito extremo, ou mesmo situações de violência doméstica e de maus tratos. Porque não é só violência doméstica que estamos a falar, estamos a falar de outras situações que também são graves. E depois ainda há uma outra questão na nossa petição, que gostaríamos que o legislador tivesse em conta, que são os planos parentais. Os planos parentais é uma figura que existe já noutros países e que deve ser introduzida aqui. O que é que isto permite? Permite que os pais e mães, logo no início, se centrem nas necessidades das crianças. Eles têm que entregar ao juiz o que é que pensam fazer relativamente à vida das crianças, nas mais diferentes áreas, seja da saúde, educação, relação com os pares, etc. Portanto, a nossa proteção não é só o sistema. Portanto, confia plenamente no sistema para que isto possa funcionar. Se nos outros países funcionou, porquê é que Portugal não haveria funcionar? Ricardo Simões, muito obrigado por ter estado neste Deus e o Diabo. Obrigado. Mas a verdadeira grande divergência da semana foi entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Costa, como de costume, foi otimista.